E aí galera, beleza, então o que que eu vou estar usando para fazer a parte da desmancaula de rolamento da nossa árvore lá no nosso eixo árvore vai ser esse rolamento aqui interno o rolamento de roda, esse aqui estava no CrossFox, no SpaceFox, rolamento de 5 furos, ele interno ali tem 30 e, quer dizer, tem 27.6,5, 27.6,5, tá, então dá para me colocar aqui um tubo aí de parede de, vamos pôr aí, 27.6, aqui, e para a gente fazer o eixo com mais ou menos aí uns 2 milímetros aí para cada lado aí, nós ainda vamos ter um furo aí de, vamos pôr, de uns 20 milímetros, né? Galera, aí se eu for falar, mas é fino, mas ainda está melhor que muitos torno, que muitos torno caseiros, porque eles não tem um furo para passar uma peça grande, né? Às vezes isso complica para se torne alguma coisa, porque aí se a peça for grande, você vai ter que colocar ele no contraponto e tal. E aí nós vamos usar isso aqui, tá, porque aqui dentro é um rolamento cônico, tá, aqui dentro quando ele, ele tem uma base que aperta aqui, né, quando a gente aperta o eixo, né, ele trava aqui o rolamento e tira a folga, tá, e é isso que eu quero fazer. O que eu vou fazer? Eu vou usar as duas, né, uma de cada lado, uma vai ficar de um lado aqui, ó, uma vai ficar de cá, tá, e a outra vai ficar de cá, tá, então uma vai ficar de cá, uma vai ficar de lá, tá, e a gente vai passar um eixo aqui no meio, eu ainda vou ter que comprar o eixo, tá, ainda vou comprar o eixo, seja que serve mais ou menos aqui, tá vendo? Talvez, né, tem que ver qual que é a grossura, tem que desmontar esse pistão aqui, esse que é um pistão de cadeira, e aí o que que eu pretendo fazer? Eu vou colocar uma capa por fora, aqui uma capinha por fora aqui, ó, que encoste nessa base e nessa base, tá, que aí quando eu, eu vou, vou apertar só de um lado, né, do lado eu ponho a polia, né, a polia, trava ela, a polia bem travadinha, né, faço algum furo, alguma coisa e trava a polia, enquanto do outro lado, igual que o lado que eu for passar esse aqui, no caso eu vou ter que tornear, né, eu vou ter que tirar esse aqui e cortar, né, essa parte da, daqui, aí no caso eu vou passar o eixo pra cá, eu vou colocar a flange, né, pra eu colocar a, com as castanhas, né, pra, pra colocar as, a parte do torno, tá, e aí eu vou colocar a porca aqui, aí eu aperto aqui, pra dar a tração, porque aí você tem que apertar pra você tirar a, você tirar a folga, tá, porque aí quando você aperta aqui, você tira a folga, tá, esses enrolamentos, eles não estavam muito legais, mas esse aqui pro torno vai ser perfeito, tá, galera, não tem problema, esse aqui nós pode, eu posso até tirar aqui, ó, fazer uma capa por fora e engraxar aqui dentro, engraxar ele de novo, desmontar ele, engraxar, e aqui fazer, tipo, um, alguma, anti, poeira, anti, que aí vai ficar top, que aí eu posso colocar isso aqui do lado e o furo, pra mim é razoável, e eu, vou falar pra vocês, eu trabalhei numa torneadora um tempo, e eu não me lembro de tornear peças tão grande, o máximo era, o máximo, uma vez que eu tornei, foi um, umas barras de, pra fazer uns, uns guidom, que aí a gente, é, fazia aquelas marcação nelas e depois ir cortando, mas foi isso, foi o máximo, o marido das vezes era tudo pequeno, assim mesmo, tá, então é isso aí, aqui já tem uns parafusos, né, no caso eu posso colocar só, três parafusos aqui, que ele vai firmar bem, posso comprar os parafusos dessa medida mesmo, vai ficar top.